O que é importante do primeiro jogo com o Vitória? É importante estrear com o Vitória, acho que o ponto é importante, sem dúvida nenhuma. Mas não estamos felizes, sinto que o nosso early game foi bem ruim. Mas esse tipo de erro que o adversário comete a gente tem que aprender a punir também, entendeu? Então eu estou meio irritado pelo início, mas eu estou feliz porque o time soube punir os erros e fechar o jogo. O early game correu um pouco mal, ele jogou bem. Também fiz um pouco de erro nos timings dos patings. E perdemos o praia do bot e ele acabou por ficar com os dois craps. E fiquei muito para trás e eles deram muito punis no nosso mid laner. E tivemos de jogar para trás até ao troco que eles fizeram no nas. O cenário, estou a gostar. A cultura do Brasil é boa. O soloQ é um bocadinho pior, mas também é bom. Todos os pro players jogam bem e quando se joga no topo do soloQ é parecido com a Europa. Eu com o objetivo de só vir para o Brasil porque ia jogar numa liga melhor. A liga do Portugal não é muito boa. As equipas, além de não serem muito boas, os jogadores não são também muito bons. Têm uma, duas, talvez três equipas a um nível aceitável. Mas, mesmo assim, não é nada de especial. Por isso, decidi vir para aqui porque a competição é melhor. E nós temos bons jogadores em Portugal, mas é difícil ir para fora e para boas equipas. O Atila conseguiu ir para a Espanha e depois a equipa dele, como jogou bem, ele acabou por ir para a LCS. E depois acabou por ir aos gols e jogar bem. Mas existem mais jogadores ao nível dele em Portugal, acredito. Mais uns cerca de, menos de dez jogadores. Não são muitos, mas acho que Portugal tenta ler. O melhor de um, o Triple Robin, para mim, é melhor. Eu já vim do LASC, já era esse formato. Geralmente, você vai para o Internacional, é esse formato de B1. Você não tem espaço para erro. Você tem que ter uma estratégia muito bem setada e executá-la bem. Em relação à minha volta para o Brasil, eu sinto que... Eu fiquei dois anos fora, eu estava devendo isso muito para a minha família primeiro. Eu não olhei nem muito o lado esportivo, eu olhei mais a minha família primeiro. Poxa, meu irmão tem quatro anos e eu cheguei em casa e meu irmão não me conhecia. Então, eu voltei para casa para ficar bem perto da minha família. Tive uma proposta boa do Eric. O Eric me conhece muito bem, sabe como tirar o melhor de mim. E a partir do momento que o Eric falou, Rafa, eu preciso de você aqui, eu tenho um projeto. O projeto é para estourar em tal tempo e eu preciso que você me ajude nisso. Eu só aceitei porque eu confio muito no Eric. Para mim, ele é o melhor do Brasil em gerenciamento de pessoas e nessa parte de gerenciar um time. Para mim, ele é o melhor. Então, eu aceitei muito por ele também e pela minha família, no caso. Eu sinto que a dual bot do Sarx e do Demis já tinha chego no skill cap dela, tinha chego no limite. Então, para mim, a mudança foi bom para os dois. Foi bom para o Sarx que vai encontrar outro suporte. Foi bom para o Demis que vai encontrar no Alternative uma maneira diferente de jogar a rota. Eu sinto que em relação ao N e o Carioca, eu acho que o Carioca, ele tinha algumas deficiências em relação à leitura de jogo que o Lecheise traz mais. Eu sinto que o Carioca é até mais explosivo mecanicamente. O Fitts, ele foi o cara que mais precisava de uma mudança, eu sinto. O N e o Fitts são os caras que mais precisavam de uma mudança. Não uma mudança estrutural, eu sinto que o time, a estrutura que o time dá para a gente é muito boa. Mas eu sinto que é mais trazer um cara e você sentir aquele environment diferente, entendeu? Você olhar para o lado e falar, pô, esse cara aqui ele joga de um jeito diferente. Será que eu, pô, vou tentar aprender um pouco com ele? Essa troca deles que enxergam o jogo de uma outra maneira, jogam em uma outra velocidade, entendeu? Eu acho que isso é importante para os três e sinto que os três vão crescer com isso. É... Sempre triste se despedir e os companheiros, né? Eu sinto que eles, essa subida deles da Challenger Series foi um. O Flamengo era muito favorito e eles conseguiram dar esse... Esse salto ali, esse step-up ali no dia mesmo. Foi algo que nem eles acreditavam muito que eles iam ganhar, então eles ficaram muito amigos. Mas eu sinto que todos têm que entender que isso também é um trabalho e a gente tem que procurar melhorar sempre. Eu acho que trazer gente de fora ajuda muito nisso, entendeu? Bom, individualmente falando, eu sinto que a gente tem que trabalhar primeiro as nuances básicas do jogo mesmo. Acho que a gente falha muito nisso. É... Com o objetivo de cada um, eu espero que cada um esteja mirando o Internacional. Porque, para mim, um time que não mira ganhar nem precisaria estar disputando o campeonato. Acho que todo mundo tem que estar aqui para ganhar. Se alguém está aqui querendo sobreviver, poxa, é melhor trocar com alguém na Challenger Series. Porque alguém lá está querendo ganhar o CBLOL, entendeu? Então, para mim, o meu foco... Eu... Eu quero voltar no Mundial. Eu já fui lá, eu senti o cheiro do Mundial. Eu quero voltar lá. É minha meta de vida, eu vou dar tudo para isso. E eu tento passar para o meu time que eles têm que querer isso também. Você tem que querer o melhor na sua vida. Tu quer mais ou menos? Tu quer algo mais ou menos na tua vida? Na minha vida, eu quero o melhor. E o melhor para mim é ganhar. Então, a gente vai buscar as vitórias. Agora, com calma, a gente tem que evoluir muito. Acho que a gente... Hoje vocês viram que a gente cometeu muito erro. É... Amanhã a gente joga contra um time muito forte de Kabum. Esses erros da Kabum não vai deixar passar. Se a gente cometer esses erros da manhã, a gente vai perder da Kabum. Então, hoje a gente vai chegar em casa. Recuperar um pouco. Rever os erros e tentar melhorar no dia a dia. E claro, eles que tem uma... O Alternative, por exemplo, que tem uma maneira de jogar dual-bote diferente. Vai ajudar muito o Damage. Ele já está conseguindo ajudar muito o Fitz e o... E o N com algumas coisas. E claro, eu venho também para ajudar os jogadores. Eu gosto também de trabalhar individualmente com cada um. O desafio para mim é você superar o mindset que você está abaixo dos outros. Eu acho que a partir do momento que eles se olharem no mesmo patamar dos times tops. Ou acreditarem que eles podem ser incluso melhor do que os times tops. Eu acho que toda forma que você trabalha na semana muda. Quando você quer ser o melhor. Ou se você se imagina sendo o melhor. Toda forma de trabalhar a semana muda. Você já vai com outro... A mentalidade muda em relação a como você vai jogar o fim de semana. É isso que eu tento passar para eles todo dia. A gente tem que ser o melhor. Não tem desculpa para não ser o melhor. A gente só faz isso. Saindo as duas vitórias. A gente não imaginava que ia ser... Tipo, não foi fácil primeiramente. A gente não imaginava que ia ser duas vitórias. Tanto porque... Eu e o físico passamos uma semana inteira doente. Então a gente não estava treinando o nosso melhor. Então... A gente esperava... Um... Não sei, tipo... Acho que um empate. Um empate não. Ficar um 1 no sábado e domingo. Então... Foi uma surpresa. A gente saiu 2-0. Eu acho que não. Apesar do Luciano estar um... Ser um champion muito forte agora. Acho que... Foi uma estratégia deles. Eu pensava que não conseguia aguentar a minha pressão. Mas... Eu acho que joga muito bem o Luciano. E... Deu pra ver que... Não é assim tão fácil. Eu joguei muito essa match-up nessa semana de aço com o Tirelli. Só que... Como eu disse mais cedo... O meu individual está muito abaixo. Porque eu passei a semana inteira doente. Então não estava indo tão bem. E... Mas... Graças a Deus esse jogo deu tudo certo. A gente seguiu o sei com a vitória. É... O ano passado a nossa meta era... Se manter no CBLOL. Então a gente conseguiu isso. E tipo... Esse ano a gente com certeza está vindo para ser campeão. Eu não acho que a experiência do desafiante tenha... Feito a gente se acostumar a esse formato. Então... Eu não sei. A gente só jogou com uma equipe. Deu tudo certo. E a gente seguiu ganhando as partidas. Ele não jogou. Então ele não pode responder essa. Bom... Primeiramente eu acho que tipo... A gente ter separado o dado da line-up. Foi algo tipo... Muito bom para a gente. Porque acho que nosso time não estava mais encaixando junto. E com... Trazendo eles... O E-Chase e o Alternative de fora. Foi tipo... Algo muito bom. Porque agora a gente está tendo... Novas coisas para aprender. Eu por exemplo não estava mais evoluindo. Agora eu consigo evoluir mais. E acho que isso está sendo muito bom para a gente como um time. Eu... Nós treinamos todos os dias. Como um gajo que todas as equipas do Cébelo fazem. Se queríamos, dois colapos por dia. E é isso que nós usamos para... Para ajudar na sincronização. Acho que o E-Chase é o que fala mais rápido do World Game. Eu... O resto dos jogadores vão ajudar. E... Cada vez temos melhor comunicação. Porque já percebemos o que é que eles usam melhor. Quando eu cheguei cá não percebiam muito bem. Eles também nos percebiam muito bem a nós. Agora já em frente já... Estamos também dando baixa de muitas imagens. Eu não acho que a Boom ganhou mais fraca nesse split. Eu acho que tipo... É recém o começo do Cébelo. O patch mudou quarta-feira. Os times tem que se adaptar ao patch novo. Então tipo... Não tem como dar uma resposta concreta sobre isso agora. Mas... Acho que o motivo da nossa vitória foi tipo... A gente estava jogando bem punindo o erro deles. Toda hora que eles estavam fora de posição a gente matava. E... Isso levou a gente a vitória. Salve moçada. Eric aqui. Dois ou três recadinhos bem rápidos para você. Beleza? Primeiro deixa o like nesse vídeo que é muito importante. Estamos aqui fazendo esse trabalho, etc. E cara, é muito importante mesmo que você deixe o like. Beleza? Vai poder estar apoiando o trabalho para que a gente traga mais conteúdo. Igual a este ou até melhor, né? Então... É muito importante, beleza? Se inscreva aqui no canal para você não perder os próximos vídeos também. Outra coisa bem legal da gente falar é o seguinte. O conteúdo é feito para vocês. Então a opinião de vocês é muito importante. Deixe aí feedback sobre esse vídeo. E como você acha que é legal a gente estar entregando esses tipos de entrevistas. Que agora são coletivas, etc. Para vocês, beleza? Eu vou estar lendo todas as opiniões. Todos os comentários. Então é muito importante que você chegue e comente. E dê aquele feedback, tranquilo? E para finalizar. Mais esportes e patrocinado pela Betway se você quiser apostar nos jogos do CBLOL. Ainda mais agora que a MD1 tem jogo para caramba para apostar, né? São quatro jogos por dia, oito jogos por semana aqui no CBLOL. Você pode apostar lá. E usando o link que vai estar na descrição desse vídeo aqui. Assim que você colocar saldo, o seu saldo vai ser dobrado. Então, se você tiver mais de oito anos, quiser brincar lá um pouquinho, manjar de esportes. É só colar no link que está na descrição desse vídeo, beleza? Um grande abraço aí. Não se esqueça de deixar o like. E valeu! Obrigado. 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 Obrigado.